Olá, sejam bem-vindos a mais um Elas na Ciência. Programa que prestigia e divulga as realizações de mulheres docentes da UFSM e que contribuem para o ensino, pesquisa e extensão do país. A jornada que marca o fim dessa temporada é a de Luciane Neves Canha, eleita uma das 21 mulheres mais influentes da mobilidade pela VULOG, instituição referência em mobilidade sustentável no mundo. Ela é graduada, mestre e doutora em engenharia elétrica pela UFSM. A professora conta que sua trajetória na pesquisa iniciou já na graduação. Imediatamente no primeiro ano em que eu estava aqui na universidade, eu já ingressei nas atividades de pesquisa científicas que eram desenvolvidas no núcleo de pesquisas aeroespaciais. E depois então eu migrei para ser bolsista PIBIC do CNPq, desenvolvendo pesquisas na área de geração renovável de energia. Essa foi a parte inicial de minha vida acadêmica. Nessa sequência, então, eu sempre trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, fiz a graduação no curso de engenharia elétrica, imediatamente entrei no mestrado. Depois de dois anos, então, eu defendi o mestrado na área de microcentrais de geração de energia, a partir de pequenas centrais hidrelétricas. E, na sequência, também já iniciei o doutorado em engenharia elétrica, também na área de geração distribuída e energias renováveis. Então, a minha vida acadêmica, ela se misturou muito com essas atividades de pesquisa desde o início. E foi o que, então, me conduziu a buscar a carreira como docente, como pesquisadora aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Quando eu ingressei em 1997, já ingressei, então, com esse foco de desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento e inovação dentro dos cursos. Atualmente, a professora segue com o vínculo de docente na área que realizou sua formação acadêmica. É membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, organização Sem Fins Lucrativos, fundada nos Estados Unidos, e é pesquisadora do CNPq. Ela tem experiência na área de sistemas elétricos de potência, fontes renováveis de energia, entre outras. Desde o ano 2000, nós desenvolvemos projetos de pesquisa e desenvolvimento com a Agência Nacional de Energia Elétrica, onde esses projetos, basicamente, eles envolvem pesquisas na área de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, incluindo e envolvendo recursos energéticos distribuídos, essencialmente recursos energéticos distribuídos renováveis, que vem, então, crescendo a sua participação na matriz energética brasileira, culminando hoje com um sistema que pode-se dizer que já agrega uma parcela relativamente significativa, vamos dizer assim, na distribuição, com geração solar fotovoltaica, com biomassa, com fontes de geração de energia renováveis. A professora faz parte do grupo de pesquisa Centro de Excelência em Engenharia e Sistemas de Potência, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, que já possui diversas publicações em livros nacionais e internacionais. E nesse grupo, então, e dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, eu atuo como orientadora de doutorado, de mestrado, trabalhos também de iniciação científica, onde nós engajamos aí os alunos, os outros demais pesquisadores, professores que trabalham no grupo, nessas pesquisas aí que envolvem o que a gente chama de recursos energéticos distribuídos, que são essencialmente fontes alternativas e basicamente renováveis de geração de energia elétrica, que incluem aí sistemas também de armazenamento de energia, geração de energia elétrica a partir de fontes como biomassa, como sol, como energia eólica e também veículos elétricos. As pesquisas que nós estamos trabalhando hoje, como eu comentei, elas fortemente estão focadas em recursos energéticos distribuídos, ou seja, a sua aplicação nos sistemas elétricos de potência, de forma a você dar um suporte à rede. Esse suporte à rede elétrica, ele pode se dar na forma de serviços, que a gente chama de serviços auxiliares, os serviços auxiliares para o sistema. Esse suporte à rede, ele pode se dar no sentido de gerenciamento de energia elétrica, quando você precisa, então, utilizar energia em horários mais favoráveis e reduzir a demanda por energia elétrica, tentar reduzir o uso da energia elétrica em horários menos favoráveis para o sistema. E a participação dos recursos energéticos distribuídos, ela se dá na modernização do sistema, num processo que hoje se chama de transição energética, que é um processo em que o mundo todo se encontra atualmente buscando a substituição da geração de energia elétrica por fontes não renováveis, fontes poluentes por fontes de geração de energia elétrica mais limpas, fontes que não causem aí problemas de emissão de gases de efeito estufa e que contribuam aí para um equilíbrio melhor dos ecossistemas e da saúde da população como um todo. Então, nossas pesquisas, todas elas acabam congregando a questão de inovação, porque você tem que estar trabalhando sempre com essa ideia de trazer sistemas inovadores para que os sistemas se tornem mais eficientes, para que você reduza as perdas e que você tenha uma maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, mas também e sobretudo aí trazendo essa questão da geração renovável para os alunos, para os pesquisadores, para a própria universidade, para o sistema elétrico como um todo, que são sistemas aí, os agentes que nós estamos desenvolvendo pesquisas em conjunto. Ser uma mulher pesquisadora na área da engenharia elétrica é uma satisfação para a Luciane. Ela ressalta a luta redobrada de mulheres para conquistar seus espaços na ciência. Trabalho na área em que sempre me preparei para estar trabalhando. Quando você trabalha com pesquisa, você tem uma necessidade de liberdade para que as ideias possam fluir, para que você consiga desenvolver as pesquisas. É importante que a gente congregue aí, que a gente tenha um grupo de pesquisadores que tenham essa liberdade, que possa haver essa troca de ideias e possibilidade de você trabalhar. E quando a gente fala possibilidade de trabalhar, a gente está falando de recursos. Então, nós como pesquisadores aqui, a gente está sempre buscando recursos para viabilizar as pesquisas. E isso é extremamente difícil, principalmente no país que a gente vive. E sendo mulher trabalhando nessa área, que muitas vezes, principalmente na área de engenharia elétrica, é uma área que você tem muito poucas mulheres trabalhando. Então, existe uma dificuldade adicional de você mostrar capacidade, de você abrir espaço onde, essencialmente, não existe um caminho tão fácil, digamos assim, um caminho mais favorável, por justamente ser uma área onde existem muito poucas mulheres e que a gente tem que cada vez mais incentivar que as meninas que queiram entrar nessa área, que as pesquisadoras que, novas, professoras novas que estão entrando na área, comecem a trabalhar e exerçam aí o seu sonho, a sua vontade de trabalhar com uma área que é difícil, mas que traz um retorno, uma satisfação muito grande, né? Porque a gente está, essencialmente, trabalhando com uma forma de geração de energia que nós entendemos é o que o mundo vai migrar daqui para frente, né? E é o que nós temos que buscar. Geração limpa, com eficiência, com redução de perdas e acesso a essa energia para a maior quantidade de pessoas possíveis. E com esse depoimento incrível dessa pesquisadora, finalizamos a nossa segunda temporada do Elas na Ciência. Mas não se preocupa, a nossa jornada pelas trajetórias de mulheres docentes da UFSM está longe de chegar ao fim. Logo a gente volta. Até mais! Legenda Adriana Zanotto